Fala eletricista, olha só, vamos falar um pouquinho hoje sobre uma ação que nós fizemos na semana passada, uma transmissão ao vivo na verdade, um webinar e surgiu uma dúvida bem interessante, como a nossa transmissão foi sobre uma aplicação de automação para inversor junto com o CLP em sistema de bombeamento, houve uma pergunta durante o webinar que foi o seguinte, Everton, quando que eu vou utilizar o inversor ou quando eu vou utilizar o soft starter em uma aplicação de controle de um motor eletro trifásico? Pois é pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo intenção, eu vou responder essa pergunta que foi feita pelo Anderson Alves e ele perguntou exatamente assim Everton, quando é mais vantajoso colocar um inversor ou um soft starter, como que eu faço essa escolha? Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no nosso canal, ativa também o sininho de notificações e dá um like aqui no nosso vídeo de hoje, tudo bem? Para que a gente possa entregar esse conteúdo para mais pessoas ao longo do YouTube, nosso canal de comunicação e assim por diante. Na verdade, quando a gente fala da escolha de um inversor de frequência ou de um soft starter, a gente tem que ter a seguinte ideia, ambos fazem sim partida eletrônica, ou seja, eu posso substituir qualquer partida indireta ou partida direta por um inversor ou um soft starter. O lance mesmo é que o soft starter, ele tem o simples objetivo de realizar a partida eletrônica controlando a corrente de partida, controlando as vezes o torque do motor e assim sucessivamente, tendo até algumas opções de frenagem e assim por diante. No entanto, ele não faz o controle de velocidade, ou seja, ele não controla efetivamente a velocidade do motor elétrico, ele controla só a partida para deixar o acionamento do motor elétrico mais conciso e através disso ele possa ter uma performance melhor. Já o inversor de frequência, ele vai permitir com que você faça o controle da velocidade do motor elétrico, tudo bem? Nós sabemos, por exemplo, que o inversor de frequência tem um papel bem importante na velocidade do motor elétrico, já que nós sabemos também que a velocidade do motor está vinculada com dois fatores, que é a quantidade de polos do motor ou a frequência de trabalho, eu só consigo alterar a velocidade do motor mexendo nesses dois fatores. E o inversor vai alterar, variar, modificar a frequência da rede para que o motor venha a variar a sua velocidade, tudo bem? Então, fica ligado, porque na verdade, um não substitui o outro, propriamente dito. Eles possuem características que são parecidas, que são iguais muitas vezes, no entanto, eu só vou aplicar o inversor quando eu tenho uma necessidade de variar a frequência e controlar essa frequência variada, tudo bem? Bom, basicamente é isso, espero que eu tenha ajudado você, Anderson Alves, e eu espero vocês aqui no nosso canal, coloquem aqui o que vocês gostariam de saber sobre o inversor, softstart, CLP ou qualquer outro conteúdo, estou esperando, coloquem aqui no comentário, um abraço!